Olá minha gente, estamos de volta e nesta oportunidade eu queria inaugurar com vocês aqui um espaço que podemos chamar de espaço Dica Cultural. No ano passado, aqui mesmo nas minhas redes sociais, indiquei o livro, o romance Torto Arado do escritor baiano Itamar Vieira Júnior como dica de leitura, que já lá nós chamamos de Dica Cultural. Na ocasião, que foi em meados de junho de 2020, destaquei que o jovem estreante romancista havia construído uma história envolvente, com linguagem de contador de história e abordando questões fundamentais como escravidão, racismo, patriarcalismo, exclusão social e exploração do trabalho no campo. A estrutura do romance é pra lá de interessante. Filia-se, talvez, a um realismo naturalista, mesclado à linguagem contemporânea, com traços de realismo fantástico, a lá Gabriel Garcia Marques, sobretudo na terceira parte do livro. E, por fim, é um livro, um romance, com forte e consistente crítica social. Literatura da boa, viu? Logo após fazer a indicação, o próprio autor viu no Instagram e entrou em contato comigo, dizendo que, de fato, praticamente corroborava os comentários que eu fiz sobre o livro. Chegamos até a marcar uma live que depois acabou não andando. Pois bem, indiquei o livro no ano passado e não é que o autor baiano e o seu livro, três meses depois, beliscaram o importante prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira, e outros prêmios de melhor romance literário de 2019. É, agora, com mais convicção ainda, reitero a dica anterior e re-recomendo a leitura da obra de Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, um primor, viu? Era isso. Semana que vem tem mais.